Até parece que você faz coisa melhor! Olha a boca! Fala de crer, garota! O Aspinator não consegue ver ela! Agora, é um incompetente! Você me dá pena! O alvo está imobilizado! Preparar a eliminação! Pensa não! Predagons, retornem às coordenadas! O raio destruidor está funcionando! E por acaso, nossos alvos estão alinhados com a base máximo! Destruiremos os dois numa única e gloriosa descarga de energia! Força máxima! Preparar para disparar! Oh, oh! Robôzão? Estações de batalha! O que é isso? É melhor se esconder para os raios não machucarem você! Se bem que as explosões podem... O quê? O que é isso? A moça é isso? A moça é isso! O que? O que? Não! Olá, presente! Um cristal estabilizador! Não! Não! Vocês, por acaso, estão bem? Só bem. Eu acho que os Predacons estão desesperados. Temos que acabar com eles. Caso não tenha percebido, não estamos em condições. Acho melhor irmos para casa. Por que eu não estou surpreso? Kuna, me diga uma coisa. Cheetor já lhe mostrou minha receita de linguado frito? Tchau! 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 O que é isso? O que é isso?